O Antônio tá chegando de volta aqui, vamos trazer um caso de águas vermelhas no Vale do Jequitinhonha, né? Porque um jovem morreu após perder o controle da motocicleta, e aí ele passou por uma canaleta entre o meio fio e o quebra-mola, né? Esse é o caso. Uma testemunha, inclusive, falou sobre isso, né? Disse que ele não usava capacete. Gente, e também na BR-116, o Antônio vai repercutir isso aqui também, em Telflotone, outro motociclista morreu ao perder o controle da moto. São dois casos distintos, né, Antônio? O primeiro, posso dizer que foi uma manobra arriscada. Não vou passar no quebra-mola, passar no canto ali próximo à guia, chamado meio fio, você vai trazer a repercussão desses casos pra gente. Muito bem, Nicomédias, vamos começar pelo caso de águas vermelhas, em que um motociclista de 20 anos, 20 anos, ele dirigia o veículo e, por razões que ainda vão ser investigadas, ser definidas pelas autoridades, ele perdeu o controle do veículo e caiu. O problema, Nicomédias, é que a hora que ele caiu da moto, ele bateu a cabeça ao solo e eles não usavam capacete, segundo informações. Ele foi levado para o hospital e, quando a vítima estava em atendimento no hospital, a polícia foi informada que havia acontecido o acidente. Quando os militares chegaram, a vítima, infelizmente, já havia falecido, por conta da gravidade dos ferimentos. E aí o pessoal perguntou, mas, peraí, e cadê a moto? A moto não estava no local e houve uma demora também do acionamento da polícia, isso também vai ser investigado. Mas a questão é o seguinte, o jovem de 20 anos morreu por conta de dirigir, se envolver nesse acidente e bater a cabeça porque não usava o capacete. E a moto também não estava com licenciamento em dias, Nicomédias. Então, agora, a polícia quer saber esses detalhes, como é que estava a situação, por que esse jovem saiu sem capacete. Tudo bem que é na zona rural, mas por que esse acidente aconteceu no distrito de Itamaraty, na zona rural de Águas Vermelhas. De Águas Vermelhas, a gente vem para Teoflotone, onde, no final de semana, a Polícia Rodoviária Federal registrou três acidentes com vítimas fatais dentro da Operação Proclamação da República. E um deles foi de um motociclista. Na manhã de ontem, ele fazia um deslocamento de Teoflotone para Catuji. E, quando não se sabe por que razões, ele perdeu o controle do veículo e caiu. Só que, na queda, Nicomédias, ele sofreu uma fratura grave e também ele bateu a cabeça junto à canaleta, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal. O detalhe, Nicomédias, que, nesse caso, há uma suspeita de que o capacete possa ter saído da cabeça do motorista por, possivelmente, não estar devidamente afivelado ou essa alça jugular ter se rompido. Alguma coisa aconteceu. Isso vai ser investigado pelas autoridades. Nos dois casos, Nicomédias, o que as autoridades, que a Polícia de Trânsito, e olha que a Polícia Nicomédias, no início desse final de semana prolongado, fez tanta operação, deu tanto alerta, mas tem um quesito que depende do condutor, tem um quesito que depende dos equipamentos, o que se pede é que as pessoas tenham mais respeito consigo mesmo. Utilizem os equipamentos de segurança e pratique a direção defensiva, Nicomédias. É a recomendação, né, Fantoni? Manter a manutenção do carro, obedecer as regras de circulação, manter a direção defensiva, é sempre um detalhe.